Eu vou começar a acelerar, 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 acelerar. Eu não ia desligar. Eu não ia desligar. E eu ia acabar por levantar um pouco. Olha o braço, levanta-te, mano. Olha o braço. Atenção aos piercings, só que isto não cai muito, mano. Não estou muito. Olá, boa noite. Um beijinho. Agora é Ana Felipa, já sei. Então, mais me esqueço. Vamos lá. Olá, família. Espero que estejam todos bem. Eu, Cissa Rom e Cissa Catarina viemos até aqui a Orém. Onde encontramos estes nossos mandos, nossos amigos já há imensos anos. Bandskang Sound, natural, de Orém. E nós tínhamos que ter aqui uma conversa com eles. Obrigatoriamente, meu mano. Ok, machinho? Um abraço, mano. Vamos aí. Um abraço também, cara. Vamos ver isso, mano. Então, olha. Nós queremos entender um pouco de como é que se iniciou a vossa história, não é? Começando como? De como é que começou o teu rosto pelo reggae? Aos quantos anos? De quem é que te influenciou? Conta-me. Ok. Então, queres que eu comece? Começa depois. Começaste. Depois da minha influência. Eu estava já a perguntar a ti mesmo. Eu acho que foi uma coisa, foi uma coisa. Então, mano. A minha jornada no reggae começou no verão de 2009. Tinha eu 14 anos. 13 na altura ainda. Muito bom. Estava naquela fase que queria ser diferente. Estava na verdade. Não queria ser o que os outros ouviam. Andava à procura de algo diferente. Estavas-te a autodescobrir, é certo? Sim, sim. Sem dúvida. Com essa idade. Completamente. E já tinha algumas aligações ao hip-hop. Tipo, já fazia ali parte das minhas playlist. Entretanto, conheci uma pessoa, um amigo que começou a introduzir ao reggae. Porque ele já conhecia uma música ou duas de sós. Estás a ver? Tinha uma irmã mais velha. Já acompanhava alguma coisa. Sem dúvida que, tipo, foram aqueles anos que, pá, sempre para ouvir. E continua. Discografia. Continua, claro. E foi um bocado por aí. 2009, comecei a ouvir. Mas muito, tipo, o que me iam mostrando. Assim, esse meu amigo. Com pouco acesso. Em 2009 eu já vi os CDs, não era? Em 2009. Mas já tinha... Pronto. Youtuber. Já vi isso. Pronto. Eu sou um bocadinho antiquado. Desculpem lá. Mas, lembras-te de quais foram os primeiros sons que ouviste? Conta-me. Mano, Soja, tipo, Rasta Courage, True Love. Depois Bob Marles, tipo, todos. Pais a ver. Bob Marles. Todos. Depois conheci, tipo, se calhar um som ou outro de Alvarozi. António Vi. António Vi. Tipo, foram assim os primeiros. E começaste aí a explorar cada vez mais para... O que é que aconteceu? Depois nós aí, ali entre o verão e tipo, o outro verão, né? Sim. Descobrimos que havia um festival de reggae em Portugal. Tipo, ia pá. Tipo, está aí... Há aí um festival que se ouve reggae. Que era o Smol. Pai, eu nessa altura ainda era boé miúda mil e não me deixou ir. Mas, nesse ano Zé, tipo, já era meu amigo por causa das bicicletas e tudo mais. Tipo, já foi. E com esse também meu amigo que me introduziu um bocadinho na cena. Já foi. Então, o que é que aconteceu? Eles foram lá conhecendo outros artistas que estavam lá a atuar, né? Sim. E tipo, já trouxeram bagagem daí. A nessa altura o Smol estava a passar só reggae, não era? Só reggae. Exatamente. Então, já trouxeram os artistas. Nesse... Pois, entretanto, nesse espaço de tempo entre o outro Smol, tipo, também fomos conhecendo mais uma cena ou outra. Mas era aquela cena, tipo, eu conheci um artista novo, tipo, no YouTube. Tipo, naquela descoberta. Tipo, eia, Biniman. O que é isto? Biniman. Ih, ganda malha. Tipo, mostrava, ficava-me bem felizes de conhecer um artista novo. Mas, basicamente, depois, no ano a seguir. Pai, já vou ao Smol, finalmente. Já conheço mais artistas. Essa edição foi em que ano? Desculpa. 2011. Nesse ano do Smol houve lá até a época? Não, não, não. Nada, não é? Nesse não. Era só bandas? Só bandas. Fui cantar o Dani, que nós já nos conhecemos desde, pá, miudinhos mesmo. Uma pessoa em comum é que nos juntou. Estás a ver? Ok. E foi aí que, tipo, eu já ouvia algum reggae e foi aí que eu comecei a introduzir o Dani. Estás a ver? Pô. E eu comecei-lhe reggae. E aí comecei-lhe a mostrar, mano, é isto que eu ouço. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Pai, nós tínhamos aí as nossas noites sempre aí por Aranha, na rua. Estás a ver? Mas não havia cá festas. Nada. Nem pé. Nada, nada. Zero. Vocês foram os grandes impulsionadores nas festas aqui em Aranha, Reggae e Dançópolis. Exatamente. Isto temos uma influência, uma influência no reggae. E o João, que foi a minha influência, foi através do João. Este João. Este João. Exatamente. Ok. Portanto, tu estavas-me a falar o outro há pouco, não era? O João João. Exatamente. Por isso é que eu estava... Este João. Ok. Pronto. Este gosto foi traduzido e fui também ao semol com ele. Em 2011? Não. Não. Em 2012. Em 2012. Mas como é que chegaram à traduzção que perdiava o mesmo gosto? Ou seja, começaram a andar de carro, a ouvir as playlists de um do outro? Foi mesmo estarmos sempre aí na rua, estás a ver? Porque aí começámos a criar a ligação de amigos. Imagina, tu ouves uma música, mostras, eu gosto, não conheces. É a própria coisa. Exatamente. Depois já era a cena da descoberta, ele já ia fazer pesquisa dele, eu a minha. E aí sempre também, atenção, o Zé já aí estava inserido, porque o Zé já é tipo o meu melhor amigo, desde 2008. Estou aqui a falar mais porque ele está agora aqui com Arrasco, não é? Ok. Mas, e o Zé tipo, ia sempre connosco ao semol e tal. O Zé até antes, eu fui o último a aparecer. Exato. E foi aí o João e depois... Mas Japan se canta nasceu em 2012, não foi? Foi. E aí que eu agora ia chegar depois nesse semol. Foi depois do semol de 2012. Porque chegámos lá e estava lá tipo, primeiro dia, welcome party, BTR. E nós aí tipo, pá, mano, nós não sabíamos o que é que era um sound. Tipo, nada, estás a perceber, não tínhamos essa noção. Acompanhavam apenas bandas, não é? Sim, sim, sim. Pai, chegámos ao semol, vimos aquela festa toda e tipo, ia passar aqueles sons que nós já, alguns que nós já conhecíamos e tal. Já conheciam, e isso lá? Pá, sentimos voé a cena e aquilo ficou tipo, pelo menos na minha cabeça. Pá, curtimos o festival todo, o verão passa, entretanto, fim de verão, neste preciso sítio de onde estamos, aqui nos castelos. Foi aqui? O João Silva. Ah, está a perceber o meio. Mas isto ainda é um band skunk, está a ver com o João Silva, que já era também amigo de estar sempre connosco, não é? Sim. Nunca se inseriu muito dentro do reggae, mas como estava connosco, ouvia, acabava por ouvir. Já era DJ dubstep, drum and bass, daquelas vibes que na altura estavam, pá, estavam inovados. E nós já o acompanhávamos como DJ, como artístico e como amigo, e ele sempre teve, pá, é uma pessoa que quer voé fazer acontecer, por exemplo, mexe voé, e ele aqui, tipo, nesse dia, fim de verão, pá, quero criarem uma cena de trazer festas ao arém, que a caixa de juntares a mim. E eu disse, pá, eu junto-me a ti com uma condição, tipo, tu deixas-me trazer reggae nessas festas, e tu fazes a tua parte do dubstep e drum and bass, e nós, um mês depois estávamos a fazer a nossa primeira festa, e eu trouxe logo o BTR, porque tinha acabado de ver, para o Nacional, e ele depois acrescentou o resto do cartaz com artistas dubstep e drum and bass, e começou assim, aos pouquinho. Depois, mais tarde, tipo, eu nunca tive jeito para instrumentos, está a ver? Se quisesse criar uma banda, não dava, é? É igual assim. E eu, tipo, uma cena com os BTR, se calhar eu conseguia trazer, e eu quero, tipo, ter reggae em oranho. Está a ver? Quero, tipo, estar a conhecer o reggae aqui na minha zona e quero trazer algo para aqui. Não pode ser só as festas. Um é que foste pegar o bichinho, eu uso os dois para criarem um salto. Sim, sim. Sim, sim. E... Muito bom, pá. Conta-me. Já. Pois entretanto aí fizemos essa festa, fizemos a segunda, e eu disse, ele já era DJ, e eu, olha, quero criar aí um projeto, tu já és DJ, vais-me ensinar a passar som. E eu já tinha boé-contactos aí, por boés-chitos de festas que ia e tal. Então, ele disse-me, olha, queres criar uma cena? Já tenho uma festa para isto, cara. Eia, pá, já sim. Então, um dia antes, um dia antes, um dia antes dessa festa foi-me ensinado, isto é o pô, isto é o pô, isto é o pô, isto é o pô, isto é o pô. Tipo assim, muito, de repente, e o que é que é a hora nessa primeira festa? BTR e Power Sound, na Foz do Aralho. Pai, nós na altura, nomes, 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 eu vou ao Google, tipo, dicionário jambaicano. E aí, depois vi duas palavras, que era BANCE, que era tipo multidão, tipo, tá lá. BANCE MULTIDÃO, E SE CANQUE DANÇA A REGUE. E eu, mano, BANCE, MULTIDÃO, DANÇA A REGUE, MULTIDÃO DANÇA A REGUE, BANCE CANQUE. E aí, foi assim que surgiu, tipo, pô, soa bem, tá fixe. Então, e aí, arranjámos o nome assim à pressa. Mas sou bem, mano, é que soa mesmo, né? BANCE RANG SAW. E aí, então arranjámos o nome à pressa, assim para ir a essa festa, fomos lá, eu fui sozinho, porque o Zé disse, mano, eu não estou preparado e tal. Aquele momento, é inicial. E esse João, por trás de mim, tipo, a certificar se, tipo, estava ali a coisa a andar. E atenção, eu aqui, tipo, tinha 16 anos acabados de fazer. E aí, depois entretanto, caí noutra festa ainda sozinho. E depois, tínhamos um amigo que fazia umas festas de trânsito. E ia ter uma sala à parte, para sons, tipo, diferentes. Assim meio, sim, sabe, sim. Para curar outras influências musicais. Exatamente. E eu, olha, queres lá ir? Pá, e humildemente, tipo, digo, na nossa ignorância, tipo, ainda não sabes passar a ação, o que é que vais fazer? Tínhamos um tablet, com um programa, com uma época. É verdade, tipo, mano, é rude. E eu era o mano no zip-page, está a ver? Tipo, isto, se calhar que é isto. Quantos consejos, para aí? Não sei. Tiveste a ser, se calhar uns dois. Ou seja, tu só fazias, inicialmente, os efeitos. Não foram mais dois. Não foram? Mas só fazias, inicialmente, os efeitos. Sim, 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 sim. Acompanhava e dizia-me ao lado dele como tendo os efeitos. Só depois é que comecei a mexer, não é? Sim. Foi um processo de estares a aprender, não é, mano? Algum momento, assim, marcante, ou engraçado, o plano de segurança? O marcante para mim, se calhar, foi... O primeiro musa. Ok. Em que ano? Lembras-te? Foi em 2013. Em 2013? E foram os três, ou...? Fomos os... Ainda fomos... Três, quatro, cinco... Ainda éramos bastante, sim. Mas foram os três membros, a crew? A crew foi, a crew foi. A crew, aí aproveito para acrescentar que foi a primeira vez que o Jimmy atuou connosco. Ah, vocês foram mesmo atuar? Fomos atuar... Fomos atuar ao musa, aí. Atuaram mesmo no mundo. Era isso... Tipo, com que polo? Desculpa. Era... Na altura era... Era na... Era na... Era assim uma cerveja que patrocinava aquilo. Era na zona do... Pronto. Pronto. E como é que foi essa experiência? Como é que aquilo foi... Foi brutal porque foi bué... Foi bué... Foi bué... Foi bué... Primeira vez que sentimos um sound system na nossa frente. Sei lá... Mas o que eu sinto nestes anos é que vocês sempre passaram música consciente. Claro que sim. Isso é uma coisa... Isso para mim é o que faz sentido. Exatamente. Isso para mim é o que faz sentido. É isso que deu origem. Estás a ver? Porque nós começamos... Quando começámos Band Scang nem sabíamos a existência do Dançal. E o Dançal entrou mais tarde. E tipo... Não fazia sentido deixar de passar aquilo que nos fez tipo... Nascer, por assim dizer. O que é que começaram a passar inicialmente? Mesmo o Rutz Reggae? O Clássico? Bué da Reggae Tuga, não era? Era bastante duro. Bué Freddy Locks. Bué... Sondolas, não é? Já tenho saudades, não é? Sabe? Brasileiro também. Bué Pontos de Equilíbrio. Mati Nunes. Marcado Nego. Sim. E nós, por exemplo, nós fomos a um Sound Clash, não é? Um Sound Clash. Mano, e fizemos questão de lá ter tipo um Tuga a representar. Passarmos de anelo. Qual é que foi o vosso primeiro Sound Clash? Foi na NASA? Foi na NASA em 2014. Exato. Mano, tipo, tínhamos um ano de Sound estarmos juntos. O usuário diz-nos tipo, bro, como é que é? Vai abrir um Clash? Eu quero lá que é que é que é que é um Clash, mano. E nem sabíamos o que é que era um Clash, mano. Nós tínhamos tipo, já mano, então eu quero, eu quero é tipo... Sabias o que era, só que não tinhas a noção. Pai, nós ali em dois ou três meses, estudar a cena, dinheiro para webs não havia. Então era tipo... Vocês eram estudantes ainda, se calhar, não é? Sim, sim. Estudantes. Ver aí upcoming artists, tipo, em Hebron. O passatempo era estar mesmo no Facebook a... A conhecer malta... A pesquisar artistas, a mandar mensagens... Era muito passatempo. Era muito passatempo. Ou seja, isso é um trabalho muito importante, não é? Criar a ligação com a família, não é? Claro. Pai, na altura lá conseguimos arranjar umas trocas. Cortámos tipo o Mel Amud, que foi assim nosso primeiro se calhar grande dub. Foi. Mel Amud. Mel Amud, Burning Spectacular. E pouca cena, está a ver que levámos e tipo... E aquilo também era um clash para malta que estava a começar. É quem eram os outros? Lembram-se? Ou não? Keep on Fire. Keep on Fire, mano. Eu lembro. Keep on Fire. Keep on Fire. Fomos a dub dub com o Keep on Fire. Com o Keep on Fire. Isso é que é o Mel Amud. Achei... Não, não, não. Foram ganhar o segundo, não é? Fomos ganhar agora em 2018, já. Em 2018. Aí... Pois aí já... Pai, já tínhamos outra bagagem. O Barul de Jimin foi. O Barul de Jimin só foi o primeiro. A cantar um som ao vivo. O Jimin foi no primeiro, exatamente. Foi, não foi? Eu lembro-me disso. Porque aí o Zé, também como não estava tão dentro da... 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 Da piscina. Tipo... Pá, mano. Estava poético. Estás a perceber? Estava... Não estava à vontade. Quero ver se... E o Jimin como já... Já estava em Bandskunk. E já tinha aquela escola de... De sounds e tudo mais. Já tinha estado em Djalmada. Já estava dentro do assunto. Ele olhou na cena. Para nos ir safar ali, à grande. Agora, neste último, já... O Zé já assumiu o controle. E bem. E o Jimin foi lá cantar um dublite ao vivo. Não havia regra conto e nós achámos a dica fixe tipo de enviar. Bem bom. Claro. Cada um usa as cartas... As armas que tem. As regras estão lá. Claro. Claro. Pronto. E aí já fomos com outra bagagem e já tipo... Não. Mas deixa a sensação de perguntar. Como é que chegaram à ligação com o Jimin? É engraçado. Isso é uma história... Veja. Veja. E o Jimin já falou disto em entrevistas antes. Porque tipo... É uma cena engraçada que foi... Nós... Quando fomos tocar esse musa foi um concurso. Lembras? Eu não me lembro quais eram os critérios. Mas era tipo... Um concurso do musa, não era? Que eles fazem exatamente. Eu não me lembro quais eram os critérios. Mas sei que tipo... Nós éramos uns dos participantes. Havia o Boers. E havia o Jimin. E nós fomos tipo naquela. A conhecer quem é que estava a concorrer também. Vimos que o Jimin... Ah, o Jimin estava a concorrer ao mesmo? Para ir também lá a esse palco. Ah, mas como cantor ou tocar? É. Ele ia assumir a cena dele. Tipo... Ia passar uns sons e cantava aos sons dele também. Estás a ver? Havia de ser a ideia dele na altura. Eu não sabia. Não sei. Fomos... E nós não somos... E este mano grave no chão. A grande barba e tal. Depois nós... Fomos os... Fizardos de ir tipo ao musa. E do nada tipo... Entretanto adicionei o Jimin no Face e tal. Olha, vi que tipo não passaste. Mas vi que tens uns sons. Curtias ir tipo... Connosco e cantar os teus sons no nosso set. E entretanto tipo... Ei, é brutal. Curtiu o Boé. Curtiu o Boé, já. E na semana antes havia o Simão. E foi aí que combinámos a encontrar-nos. Sim. E já. Estivemos lá no Campismo. Passar a gandas. É a encontrar-se no Campismo pela primeira vez com o Jimin. Exatamente. Eu que teve lá a tocar umas guitarras. Como é que foi? Estivemos lá todos na boa. E já. O que é que andaram a fazer estes meninos lá? Pá. Olha. A fumar umas pães. A ouvir bom reggae. Muito bom, mano. Fogo. Sim, sim, mano. E uma semana depois nos reencontrámos e o Jimin tipo nós. Olha, mano. Era tipo 40 minutos. Já não sei. Sim. Era um tempo de sete e olha. Mas foi o suficiente para passarmos show e o Jimin tocar no show. Temos metade. O Jimin ainda foi lá cantar. Já foi. Nós temos, olha, metade fica para nós e no outro metade o set fica para cima. Foi o suficiente para partilhar e assim. E a partir daí ele tipo gostou Boé, estás a ver da nossa atitude. Criámos uma ligação Boé forte. Pá. E achámos que na altura fazia sentido ele juntar Sakura e juntou. E deu aí uns quantos shows com nós. Entendo. Em 2014. Em 2013. Em 2013. Foi no primeiro mundo. Exatamente. E a partir daí, pronto, foi engraçado. E ainda hoje tipo é das maiores amizades que o reggae me deu. O Jinny foi o vencedor do Jinx Singer Clash. É verdade. Com banda e sem banda. É verdade. Primeiro Singer Clash muito forte. Muito, muito forte. Não, pá. O primeiro foi muito forte. O segundo com banda não teve aquela aderência. Mas foi dos melhores eventos. Mas o primeiro foi aquela inovação tipo... Foi. Estrondosa. Foi o primeiro no fundo. Foram, foram, foram. Vim falar com vocês. Mas lembras-te que nós não chegámos a tocar. Estávamos no cartaz para tocar. Aquilo como teve os atrasos normais de uma festa. Ah, e atrasou, ué. Nós comíamos ser tipo já para últimos. Quando chegou a nossa hora já não... Eu sei o que é que aconteceu. Eu pus lá... Pusemos. Para aí oito sounds, não era? Provável. Era uma... O primeiro da Singer Clash era para aí a brincar. Era o Orca. Eram vocês. Certo. ver aqueles... Sim, mas era... Pá... E eu acompanhei a preparação do Jimmy. Estás a ver? Ele andou a influenciar-se boético em Stings e tal. Que ela assumiu mesmo a dica de Clash. O Jimmy... Não, tipo, não deu. Foi. 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 Foi o Jimmy... Foi o único a assumir a cena como a cultura mesmo do Sting. Pronto. O que é que se seguiu a partir do Musa? Muita festa? A partir daí. É aí que entrou o João, estás a ver. Ok. Quando ele já tinha muitos contatos. Tipo, impulsionou-nos muito. Tipo, oh, vocês querem espalhar o reggae? Eu, tipo, vou-vos ajudar com isso. Punha-nos em boé festas aí das escolas. Depois nos em semanas académicas. E nós aí tínhamos que nos adaptar um bocadinho. Deixa-me só. O João era o vosso amigo... Que passava... A drama. É o que é que... Boa. Boa. E que era tipo da UST. Porque depois o Dani também entrou para a UST. Eu lembro disso. O UST. Então ele, tipo, basicamente agarrou em nós e punha-nos em todos os sítios que conseguia. Talvez. E depois sentimos que houve uma fase que tipo... A malta... Cortear a nossa senda. Talvez depois nós ponhamos aqueles... Socs. Tipo, brincavamos ali um bocadinho com a malta. Por exemplo, no Plaza, não é? De querem estar a contar as... Sim, mas... Lá está. Orém é uma cidade... Isto é uma cidade... Pequena. É de uma cidade. E... Pronto. E não havia uma festa de reggae em Orém. Nem perto de Orém. E nós tínhamos aquela cena de querer fazer alguma coisa para o reggae aqui na zona. Pronto. E então surgiu inicialmente com uma festa que tínhamos mensalmente. Nós mensalmente tínhamos uma data num bar que é o Plaza. Ok. Uma vez por mês. Uma vez por mês, já. E aquilo tornou-se... 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 Não é? Porque as pessoas... Àquele dia, àquela data... Já sabiam que... Já sabiam que... Imagina... Tipo, a cena. Primeiro estrenha-se e depois entrenha-se. Exatamente. A primeira nunca foi aquela cena. A segunda, mais ou menos, mas o pessoal começou a saber que aquela data... E quantas festas... E aquilo era só mais tipo música... Se calhar, mas... Mais ou menos. Não era tipo festas estar o People a dançar. Aquilo era tipo ambiente. Era mais... Era mais ambiente. Mas levámos lá alguns nomes. Levámos lá tipo Jimmy. A tocar ao vivo. Levámos lá o Chaka Lion. E lá fazer uns sets de reggae. E aquilo foi malha. Aquilo foi muito fixe. E do nada, tipo, ninguém curtia muito... O reggae. Fazer aquelas blocas tipo habituais. E assim... Até depois tipo a nota... Ai, eu vou. Hoje é reggae. Também está bem. Houve uma cena diferente. Mas... Depois tipo... E aí... Na necessidade de sempre haver mais. Tipo... Estávamos nos sempre a questionar. Sim. E tu... E mesmo após isso tu sentes nas... Sentias nas pessoas um... Um maior gosto. As festas que nós fazíamos davam tipo... Era sempre em nome do STEP. Estás a dizer? Ou seja, o STEP era... A organização. A organização. É que era a vossa? Ou não? Era. Exatamente. Os bandes que eram ao STEP. Estás a ver? Exato. E fazíamos muitas cenas de hip-hop. Estás a dizer? Doé os nomes de hip-hop. All In. Samba Kids. Díolas. Dio Ema. Mas sempre com reggae no meio. Sempre com reggae no meio. Isso é obrigatório. Estávamos lá sobre nós. Fiz criar um programa de rádio, não é? Sim. Em que ano e como é que se chamava? Em que ano é que foi? O nome é ou seja? 2018. Fevereiro de 2018, 17. Este é o número 7. Estão mais gêmeos. Começámos com o primeiro programa, aniversário de Bob Marley e foi algo assim um tributo ao Bob. Bem bom mesmo. E o nome era o Reggae&Sense? Reggae&Sense, exatamente. Era aniversário de Dennis Brown. Era aniversário de Dennis Brown. Era aniversário de Dennis Brown. E o Bob fazia não sei quantos anos que tinha falecido e aí é que foi o tributo. Exatamente. Reggae&Sense Radio Show. Chegaram a fazer entrevistas, não é? Fizemos. E atenção isto. Tipo, havia muita malta que nós falamos que tínhamos um programa de rádio. E atenção que era tipo algo online ou assim. Mas não, isto é mesmo uma rádio tipo local, estás a ver? Ah, era importante que fizesse. Mas tipo... É nacional, é 92. Não é nacional, mas... É mais Zona Centro, estás a ver? É 92.3 FM. Acho eu. 92.3 FM. 92.3 FM. Não sei se chega ali depois, eu acho que não. Mas ainda é uma rádio grande, estás a ver? Aqui da Zona Centro é... É de Lisboa. Como é chama a rádio? ABC Portugal. ABC Portugal. Aqui há uma rádio Pimba, mano, estás a perceber? É uma rádio Pimba. E tipo de nada estávamos lá nós. Em 2018 vocês participaram no Southwest, não é? Não, não. Querem-nos contar mais acerca disso? É assim, nessa altura o Dani já estava um bocadinho... Estava connosco, mas estava off um bocadinho. Estava a acabar a faculdade, não é? Estava a acabar. Então se calhar aí aí tipo eu tive mais de presente, não é? Exato. É isso foi também outro convite que o Zoarte nos fez. Grande big-up o Zoarte já. Grande big-up para o Zoarte por toda a dedicação e tipo... Fazer acontecer o Mano na Zorepa, mesmo assim. tem que andar à vontade e isso é de valorizar. E aí, foi outro convite, queria fazer um clash, precisava de sound. Mano, como é que é? Queres entrar? E eu, pá, o último já foi há algum tempo. Vocês estão sempre prontos para a guerra, vocês. Agora, por exemplo, se me dissesse agora, não. Foi, sim. Não, tipo, está fora de questão, não gravámos mais dubs. E há uma cena, era um objetivo, era uma meta, tipo, ter um título de um clash, era uma meta e conquistámos e está feito. Na altura foi contra King Boost, Real Side. Que é os dois da margem sub, não é? Exatamente. Já havia aí, tipo, já havia aí trabalho, já era malta com trabalhinho feito, já não ia ser como o primeiro. Já não era brincadeira. O desafio é maior, bora nos preparar. E nós sentíamos, tipo, havia malta, olha, eles estão-se a preparar muito e tal. Eu curti o assassino. E nós assumimos também o... É um despico amigável até. Sim, eu não ia, exato. Mas... Opa, para te incentivar, para puxar por ti também. Opa, oz Te Spico. Ova Te Spico. Eu, na altura, arranjei uma foto, não é, tipo, uma carrinha funerária na Nazaré. No sítio. E eu, já, olha aí, já está a vossas. Pá, comecei a criar essas picardias, eles também. Na própria noite, pá, houve boa qualidade. E quem não teve as que fez mal, tipo, malta dentro da cultura, que não teve as... fez mal porque houve bons dubs ali a serem passados, houve muitas boas dicas, nós levámos a melhor e no fim de tudo, pá, simmos todos a ganhar dó, porque eles tiveram todos bueda bem. Foi um bom evento, mano. Foi um bom evento, trouxemos a taça e ficou cumprido mais um objectivo. A quem é que é a taça de vocês? Sou eu, já. Só quero abordar uma coisa muito grande daqui com os dois. Como é que a conheceram aqui a Rome? A Rome é engraçado. Olha, eu conheci a Rome na sexta-feira. Foi sexta? Não tive a escola no Moça. Talvez, talvez. A escola já não temos que eu já nem sei lá. Mas eu já a conhecia da escola. Ah, andava na escola juntos, é isso? Ah, é mais velha. Eu fui à escola, amor, eu fui à escola, eu tenho educação. Não, mas lembro-me da ver na escola. Eu ter assim uns amigos mais velhos, que já era tipo da idade dela e se calhar nos apresámos ali algumas vezes. E até tinha mais pelo Mano Ruben, mais alguma confiança. O Ruben andava na mesma escola? Sim, sim, também. Desculpa. Também, já. Já tinha mais confiança com ele. Pai, foi um dia mais tarde ou tarde no Moça. Não, ele não sombra, mas ele estava lá. Pai, de nada aparece nesta malta da areia à frente. Estás a ver aí? Eu tipo, uau, malta da areia no Moça, não é isso? Pronto, fizemos ali grande festa. Já me lembro disso. É verdade, na parte da comida. É verdade. Pai, isso é toda festa aí. É normal. Pai, foi aí que houve aquele reencontro, ainda por cima é tão bom, não é? Olha aí, tipo, nascer na festa. Uma família de Xena Lisboa para estar a assistir ao Moça, não é? Pronto. Nós estávamos bem orgulhosos. Ora aí não representa. É verdade, exato. E depois, mais tarde, sentimos a necessidade que devíamos fazer. Já estava aqui um bocadinho parado de festa. Sentimos a necessidade que devíamos fazer algo mais. Andámos aqui nos encontros, aqui no castelo, para fazer acontecer alguma coisa. Infelizmente, devido a cada um ter a sua vida, é difícil quando somos alguns conseguir conectar tudo na mesma direção. Não surgiu, mas há de surgir. Quem sabe? Quem sabe se não vem. Isto é uma promessa que... Uma promessa não, mano. Mas quero vos pedir que tentem sempre, quando puderem, continuar a vossa cena até ao fim, mano. Eu até passo a dizer já aqui, tem a ideia. Sim, conta. Conta aí, conta. Fresh news. Este ano, fazemos dez anos de Wandscan. Dez anos. Mas nós sempre festejámos como se fosse dois mil e três, porque foi a primeira vez que ficámos todos juntos. Então, nós sempre assumimos que essa é a data de celebrar, que foi quando tivés todos juntos. E eu, para o ano, gostava de propor, tipo, Dani, Zé e a Malta, de fazer um aniversário de dez anos, Wandscan, que é um marco que eu... Dez anos? Não é brincadeira, mano. Pai, eu sempre me questionei se ia lá chegar. Não me arrondou, cara. Se o Salman nos disse, tipo, não ia tomar outras direções, e estamos aqui hoje a falar dele, e acho que era um um evento bom de se fazer. Não era bom, era perfeito. Juntar aí a família, o pessoal que marcou o nosso percurso. Fácil, mano. Tentar reunir aí o pessoal e fazer isso. Tem que ser aqui mesmo, aqui na vossa festa. Tem que ser aqui mesmo. E todos os que acompanharam, e os que acompanharam... E nós sentimos aí a necessidade de alguma malta. Pá, Wandscan, que saudade. Imagino, vocês criaram tanta festa aqui. É normal que quem sentiu a vossa cena, que senta a saudade, não é? Sim. Isso faz todo o sentido. Pá, e quem não chegou a conhecer na altura, é uma boa oportunidade para conhecer. Para conhecer. Aonde é que os podem acompanhar? Wandscank Sound. Instagram? Instagram está um bocadinho parado, mexeu esta sexta semana. Tá lá, Wandscank, no Instagram. Mas quando há novidades, postam lá, não é? Sim, sim. E Facebook ainda, pá, malta que não usa. Mas se quiserem também conhecer um bocadinho o nosso percurso. Se forem ao nosso Facebook, está há muito percurso escrito, já. E basicamente é aí. E Soundcall, temos jogos da Pledge, YouTube, alguns vídeos antigos também fixos de rever. Então tem, praticamente, tem todas as plataformas. Nós sempre gostámos de estar aí presentes em tudo o que... E tem que estar, e tem que continuar, amantes. Claro que sim. Olha, uma última mensagem para o reggae, mano. Querem estar a mandar um big-up a alguém especial? Escolham vocês, mano. Uma última mensagem para concluir. Olha, aproveito para mandar um big-up para ti, Gonçalves. Sem dúvida. É um grande big-up. Achas, meu mano? É um grande big-up. É um grande big-up. É um grande big-up. É um grande big-up. É família, mano. E é bom ter alguém. É bom ter alguém. É bom ter alguém. É bom ter alguém. É complicado, mano. É complicado, mano. Por isso é que quando falaram em 10 anos, mano, vocês sabem bem o quanto é complicado, Sim, né? Não só a coisa, mas há dias assim que nós chegamos tão saturados a casa, o dia, a vida profissional ou qualquer coisa e ainda estarmos a... A dedicar o nosso tempo. E há, mano. É árduo, mano. É árduo, mano. E é isso, mano. Dá big-up a toda a malta que, tipo, dentro da cultura nos apoiou e convida-nos para eventos. E todos aqueles que, pá, que estará a girar um connosco e que pegá-nos a milagros, são boés. E há muitas boas canções. E a mensagem que eu digo é que a malta, pá, tem que se unir. Se a malta que está dentro da cena não se unir... Tem que se unir com humildade. Exatamente. Se a malta não se unir e andar para a frente, isto também nunca vai crescer. Basicamente é essa a mensagem. É para a malta unir-se. Obrigado. Bande-se quem são. Ora, hein? Obrigado. Bande-se quem! Eu quero agradecer à Roma e à Catarina por estarem atrás das câmeras já há tanto Também é um trabalho muito importante. A Filipa. A Filipa que esteve a aturar a Fari esta entrevista rádica toda porque ela estava aqui a estragar Não, mas aqui. Fiquei a casa e fazia assim um barulhinho. Olha, pronto. É isso. Senta a vibe. Muito obrigada. Senta a vibe. Xoca-me.